Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Olha só, no vídeo de hoje eu vou trazer uma explicação mais do que necessária sobre o prosseguimento do concurso do INSS. Professor, o que vai acontecer agora? Quais são as datas? Enfim, a coisa que pode acontecer já já, inclusive sobre aquela confusão do concurso lá em Guarulhos. Lá em Guarulhos fica até o final, você vai ficar bem informado aqui no nosso canal. Quem sou eu? Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach. Eu trabalho com preparação de alunos para concurso público. Essa preparação se dá através de metodologia de aprendizagem. Essa metodologia está distribuída em livros e em vídeos. Um dos livros é esse aqui, e tudo isso está descrito aqui embaixo neste vídeo. Também aqui embaixo você vê uma breve biografia minha, o que me habilita a falar sobre concurso público. Também tem as minhas redes sociais e sensacional, uma indicação muito show do Grand Cursos, o Grand Cursos Online, que eu conheço faz muito tempo, desde que era presencial lá em Brasília. Está legal? Dê uma olhada aqui embaixo. É importante que você dê like e comente, gente. O like e o comentário, primeiro que é de graça para você, não custa absolutamente nada, fazer o joinha aí, colocar o joinha. O like. Ajudam a tracionar e a manter este vídeo na internet e ajudam a mostrar este vídeo para mais pessoas, você sabe muito bem. E aí, claro, o canal cresce e é muito bom para todos nós. Também, se você é novo por aqui, destrava o sininho e inscreva-se. Hoje já somos uma pequena comunidade, uma pequena cidade aqui no YouTube. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, então, agora? Direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. Olha só. Concurso NSS. Em alguns lugares, caótico. Em outros lugares, show, bacana, legal. Em alguns lugares, os fiscais não sabiam nem o que estavam fazendo lá. Em outros, a coisa funcionou legal. Até aí, está tudo normal, sabe? Eu já fiz cerca de 50 concursos, já vi coisas estranhas e extraordinárias. Então, penso que, por enquanto, está tudo meio normal, assim, se esperar em concurso público. A gente vai ter muita gente reclamando de zonomia. Enfim, é normal. É normal. Pois bem. O que não é normal, o que acontece, assim, como exceção, é aquele problema. É aquele problema na gerência executiva de Guarulhos. Então, o NSS, através do SEBRASP, ficou devendo para essas pessoas de Guarulhos, da gerência executiva, porque foi cancelada aquela prova especificamente lá, dar uma nova data. E saiu essa data. Eu quero trazer para você aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a data. Primeiro, a data. Eu vou ler aqui, rapidamente, o comunicado do SEBRASP e o Instituto de Segurança Social, dizendo o seguinte. O comunicado foi colocado no site do SEBRASP. O SEBRASP comunica que as provas objetivas para os candidatos que concorrem às vagas da gerência executiva Guarulhos, somente Guarulhos, gente, não é para o Brasil todo. Só Guarulhos. Então, essas vagas de Guarulhos, provas que não puderam ser realizadas no domingo passado, serão realizadas no dia 11 de dezembro de 2022. Então, 11 de 12 de 2022, tá? Se você é dessa leva, é dessas pessoas aí, fique esperto para o concurso. Aí, o cronograma com a data do edital que informará a consulta aos locais de prova será divulgado ainda. Então, primeiro para você da gerência executiva de Guarulhos, que teve o quiprocol aí na sua prova, que você vai fazer a prova. Prova no dia 11 de dezembro. Fique esperto, fique de olho no site do SEBRASP. Lá nós teremos a comunicação a respeito dos locais de prova. Se os locais foram alterados, se não alterados, se acrescentaram, deixaram de acrescentar. Então, tem que ficar bem esperto nesse sentido aí. Não vai perder, não vai perder a sua prova. Segunda, então, esse especificamente é para corrigir aquele problema, aquele problema do pessoal de Guarulhos. A segunda grande coisa que eu quero aproveitar e trazer aqui é o seguinte, ó. Tá para sair, tá para sair. Talvez até hoje o gabarito provisório, que a gente chama de provisório preliminar das provas objetivas. Então, fique de olho, porque a partir da publicação desse gabarito preliminar, tá? O gabarito provisório começa a contar o prazo para a interposição de recursos sobre essa resposta. Então, você que percebeu agora que, Pô, professor, eu percebi que na minha prova, digamos que a pergunta número 1 foi a mesma pergunta para o meu amigo lá, mas lá a pergunta era número 5. Será que, será que não houve problema na impressão da prova, né, essa troca? Então, aqui eu já digo porque daí tem a ver com o gabarito aqui, ó. Ó, o Sebrasp costumeiramente, costumeiramente, ele faz grupos de provas. Por que isso, professor? Para evitar a cola, para evitar a cola. Então, faz grupos de provas. Eu vou aqui, fazer aqui numa hipótese. Então, digamos que ele faz 10 grupos de provas. Ele embaralha aquelas questões todas que ele trouxe para as provas, de um modo geral, embaralhas, e aí faz, então, digamos, nós teremos 100 questões, então, 100 questões assim, 100 questões embaralhadas de maneira, 100 questões embaralhadas, sabe? Até fazer grupos. Então, digamos, faz 10 grupos com questões bem embaralhadas. Às vezes, as mesmas questões, às vezes, questões diferentes, enfim, depende muito da técnica que o Sebrasp vai usar para o concurso público. Volto a dizer. Por quê? Para evitar a cola, para evitar a fraude, para evitar que alguém tenha aquelas provas e comunique, porque daí, como ninguém sabe, né, ninguém sabe que prova será a sua, ele também não pode, de uma forma, entre aspas, antecipada, já saber a resposta, porque está tudo embaralhado. Sacou? Qual que é o problema? O porquê que muitas provas, como eu vejo o pessoal me perguntando, estavam diferentes umas das outras, porque não são provas idênticas. Assim, uma, duas certinho lá, as mesmas questões. Então, isso responde o questionamento de muita gente aí. Então, agora, na esteira desse assunto aqui, de provas. Tem que ficar de olho, porque agora, com o gabarito provisório, ou preliminar, o nome não se perca, não se perca por causa do nome, você tem que analisar para ver se este gabarito corresponde exatamente à sua prova. Tem que ficar de olho, porque, claro, eventualmente pode ter um problema lá interno no Sebrasp. Gente, pode tudo nessa vida aí de concurso. Então, você vai se acostumando com isso. Então, fique esperto para fazer essa análise também. Outro passo. Professor, acabei de corrigir aqui o meu gabarito. Fiquei bem, ficou legal. Bom, não tem nada o que reclamar? Tranquilo. Espere os próximos passos. Percebeu que tem alguma coisa diferente? Percebeu que tem uma resposta que foi colocada, mas que não é a resposta adequada? Entre com o recurso. No próprio site do Sebrasp, nós teremos o prazo, então, não perca o prazo e entre com o recurso. Isso é importante demais, gente. Ah, professor, como é que eu vou saber? Fique de olho. Aqui no YouTube mesmo, muita gente vai divulgar. Muita gente vai divulgar os cursinhos, o gran curso, enfim. Vão divulgar, os cursinhos vão divulgar a resposta das provas, e vão destacar, é só você ficar esperto ou esperta. Questões que mereceriam uma correção. Então, não se esqueça, entre com o recurso. Muita gente fala assim, ah, eu vou entrar com o recurso, vou perder. Ah, não, mas entre, é importante que você entre. Lute até o final, mostre o quanto você tem interesse em ser servidor público ou servidora pública do INSS. Então, neste vídeo, assim como regra geral, aliás, como resumão, eu trouxe a data já definitiva, gente. No dia 11 de dezembro, para a prova do grupo, da gerência executiva de Guarulhos, está aí já. Dois, fique esperto, porque o site do Sebrast já já, para o pessoal de Guarulhos, vai publicar o ensalamento. Três, vai sair o gabarito provisório, para aquelas pessoas que já fizeram a prova, tem que ficar esperto. E aí, quatro, expliquei por que tem provas diferentes, está tudo explicadinho aí. Cinco, fique de olho na fase que agora se inicia, depois dessa publicação das provas de quem fez, a correção, agora se inicia a fase de recurso. Então, fique de olho, fique de olho, gente, para a gente poder exercer o nosso direito. E não se esqueça, vai ter um certo delay para quem já fez as provas e para o pessoal de Guarulhos. Pode ter certeza, isso até o final. Os prazos serão contados de uma maneira. É igual, porém, em períodos diferentes. Então, fique esperto para você não ser surpreendido. Ah, está lá a era de Guarulhos, mas é para a prova do pessoal que já fez. Fique muito esperto em relação... A palavra é essa, esperto, 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 com o olho bem arregalado, e no site do Sebrast. Enfim, era isso, sem nenhuma enrolação. Várias questões aí para você pensar. É isso. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso canal. Inscreva-se aí, inscreva-se aí, deixe seu like cuidadoso e deixe o seu comentário, é muito importante para o nosso canal. Valeu, me propague nas suas redes sociais, vou ficar muito envaidecido. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.